Então, antes da gente começar o caso, um anúncio muito importante. Se vocês quiserem me ouvir falando um caso pessoalmente, um episódio completo, ao vivo e a coisas, onde a gente pode se conhecer, vai rolar um encontro aqui em São Paulo, dia 28 de setembro, um sábado, às duas horas da tarde, junto com o Spotify. Os ingressos estão aqui na descrição, eu vou amar conhecer vocês. Vai ter relatos, vai ter casos, vai ter tudo. Então, eu vejo vocês lá. Essa gravação no elevador é a última filmagem que a gente tem da Grace Milene ainda viva. E o caso dela ia ter uma reviravolta bem sinistra. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, vou estar no lugar certo. Toda semana tem pelo menos três vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E eu não sei se vocês sabem, se vocês não me acompanham no Instagram, mas eu tô na Nova Zelândia agora. Sério, eu sei, muito louco, né? Tipo, do nada eu tô na Nova Zelândia. Mas eu vim aqui a trabalho, e eu não posso contar ainda o que eu vim fazer aqui. Mas é muito legal, eu prometo, vai valer a pena depois. E aí, eu tava pensando se tinha algum caso aqui da Nova Zelândia pra eu poder contar pra vocês. E é bem bizarro eu ter encontrado alguma coisa, porque a Nova Zelândia é super pacífica. A taxa de criminalidade deles é muito baixa. E eu vim com esse pensamento, eu falei, meu, só vai ter natureza lá. E aí, me lembraram desse caso que foi bem viral durante algum tempo. Principalmente por conta dessa filmagem do elevador, que eu mostrei pra vocês já no comecinho do vídeo. Então, eu descobri que não só o caso aconteceu na Nova Zelândia, como também na cidade que eu tô, que é Auckland, e muito perto do meu hotel. Então, eu tive a oportunidade de gravar nos lugares onde a Grace passou. E só pra vocês terem noção, a Nova Zelândia fica 15 horas a mais no fuso horário do Brasil. Então, eu tô aqui há três dias, morta e descansada. E eu tenho esse negócio de que eu preciso gravar aqui, entendeu? Já tenho toda a filmagem dos lugares, tenho tudo certinho. Podia estar gravando em casa, falando, gente, fui pra lá, gravei... Não, eu tenho esse negócio que eu preciso gravar aqui. Então, é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Enfim, chega de introdução longa. Sem mais enrolação, bora pra história. Apesar do caso da Grace ter acontecido aqui na Nova Zelândia, a gente começa essa história em Essex, na Inglaterra. A Grace nasceu em 1996. E é muito bizarro, porque pesquisando esse caso, você não consegue encontrar uma pessoa falando alguma coisa ruim da Grace. A família dela encorajava muito ela a realizar os próprios sonhos. E ela era muito talentosa, ela gostava muito de música e ela era uma ótima jogadora de rock. Ela frequentou a Universidade de Lincoln, onde ela cursou a publicidade e propaganda. E depois que ela se formou, ela decidiu que ela queria sair pra um ano sabático. Então, ela ia fazer esse mochilão, viajando sozinha pelo mundo. Ela já tava planejando quais países que ela ia conhecer primeiro. E ela tava tomando essa coragem de viajar sozinha como uma mulher. Vocês sabem que é um pouco mais desconfortável pra mulheres. Eu já tive várias experiências de viajar sozinha. E a gente sempre tem que tomar um cuidado extra. Mas era algo que a Grace já tava sendo treinada há muito tempo. Ela sabia como se proteger. E a família dela tava muito confiante de que ela ia conseguir realizar essa viagem da forma mais tranquila possível. Porque a Grace tinha muito costume de se comunicar com os amigos e com os familiares. Pra sempre contar onde ela tava, o que ela tava fazendo. Então, ela combinou e tranquilizou os pais, dizendo, olha, eu tô indo passar esse ano fora. Mas eu vou me comunicar com vocês o tempo todo. Vocês podem ficar tranquilos, que vocês sempre vão saber do meu paradeiro. E aí, como todo bom mochileiro, ela decidiu que ela ia trabalhar durante essa viagem. Então, ela ia pegar aqueles pequenos trabalhozinhos ao longo do caminho. Já que ela não tinha guardado uma grana pra poder viajar. Então, ela ia trabalhar um tempo num hostel, depois num bar, num café. E aí, esse dinheiro ia pagando a sequência da viagem dela. E o objetivo era conhecer novas culturas e também conhecer pessoas novas. Ela preparou essa viagem durante muito tempo. Inclusive, antes dela viajar, isso foi em 2018, ela tinha 22 anos. Ela cortou o cabelo e ela doou pra uma causa pras pessoas com câncer. Apesar da Grace não ser famosa nas redes sociais, ela mantinha um vlog de viagem. O primeiro país onde ela decidiu visitar foi o Peru, na América do Sul, todo mundo sabe. E ela ficou muito fascinada pela cultura peruana. Ela tinha essa veia artística, então pra ela era tudo muito diferente, muito bonito. E ela ia documentando tudo nos stories. Então, tanto os familiares quanto os amigos estavam sempre acompanhando a rotina dela. Além das mensagens que eles recebiam o tempo todo. A Grace ficou tão apaixonada pelo Peru e pela cultura toda da América do Sul. Que ela acabou passando seis meses por lá. E aí depois ela decidiu seguir pro novo destino, que seria do outro lado do mundo, na Nova Zelândia. Ela entrou no país no dia 20 de novembro de 2018. E ela começou viajando pela parte superior da Ilha do Norte. Então, por exemplo, agora eu tô em Auckland. Quando você vem pra Nova Zelândia, normalmente você para aqui. Só que Auckland não é uma cidade muito turística. É meio São Paulo. Tem bastante loja, tem bastante restaurante. Mas não tem tanta coisa pra ver dentro da cidade. A maioria das coisas que a Nova Zelândia é famosa por ter, você precisa pegar um carro ou então um motorhome e sair viajando pelo país. Além disso, a Ilha do Sul é considerada mais bonita do que a Ilha do Norte, pensando em paisagens. Então, ela começou por aqui, mas a intenção era ir andando até lá embaixo. Ela chegou aqui em Auckland no dia 30 de novembro. E o objetivo inicial era passar duas semanas só viajando aqui no país. A Grace tava hospedada em um hostel, o Base Backpackers, que é bem aqui. Só que agora ele tá permanentemente fechado. Não acho que tem relação com o caso. Agora, do outro lado do mundo, a comunicação com a família dela e com os amigos ficou um pouco mais difícil. Porque, como eu mencionei pra vocês, a gente tá 15 horas a mais do que no Brasil. Do Reino Unido, mais especificamente da Inglaterra, onde a família da Grace morava. A diferença, eu acho que é até um pouco maior. Não tenho tanta certeza. Mas, enfim. Tem toda essa dificuldade de você conseguir se comunicar ao vivo com as pessoas. Normalmente, você manda mensagem e eles vão responder só no dia seguinte. Ainda assim, a Grace tava tentando manter esse contato. Só que ela também tava se sentindo mais sozinha. Ela tinha acabado de chegar no país. Então, ela decidiu baixar o Tinder pra conhecer pessoas novas. E, é claro, que pra arrumar um date também. Ela já vinha fazendo isso em outros países que ela tinha visitado. Ela conheceu outras pessoas nesses lugares, onde ela teve encontros que foram ótimos. Então, foi o que ela fez aqui também. E um fato que agravou a situação da Grace estar se sentindo sozinha. É que era um dia antes do aniversário dela. Então, ela queria comemorar com alguém. Não demorou muito pra que a Grace desse match no Tinder. E começasse a conversar com algumas pessoas. O aniversário dela era no dia 2 de janeiro de 2019. E, é claro, que no dia do aniversário, ela recebeu diversas ligações. Várias mensagens de pessoas que amavam ela e se importavam com ela. E que queriam deixar ali os parabéns. Só que a Grace não respondeu essas mensagens. E isso gerou um sinal de alerta em todo mundo. Mas, eles imaginaram que ela devia ter passado a noite aproveitando. Que talvez ela estivesse dormindo. Afinal, tem toda essa diferença de horário. Então, eles esperaram até o dia seguinte pra que ela respondesse. Só que o dia seguinte chegou. E a Grace continuou não respondendo. Mais um dia se passou sem resposta. Mais outro dia. Até que se passaram 4 dias pós-aniversário sem notícias dela. Vocês imaginam como deve ser pra uma família que tá quase do outro lado do mundo. Com a filha fazendo um mochilão, ano sabático. Acostumada a sempre mandar mensagem. E, de repente, desaparece por 4 dias. Ainda mais em uma data que não faz sentido. É uma data que você tá ali respondendo. E querendo conversar com os seus entes queridos. E foi aí pelo quarto, quinto dia. Que a família dela decidiu entrar em contato com a polícia da Nova Zelândia. Pra reportar a Grace como desaparecida. E isso chegou como um grande choque pro país. Pra eles, não fazia sentido nenhum. Esses crimes quase nunca aconteciam. É muito difícil que uma pessoa desapareça. O país já é pequeno. Eles não têm uma taxa de criminalidade alta. Então, isso acendeu um alerta pelo país todo. E também internacionalmente. Logo no dia seguinte, a foto da Grace tava em todas as notícias. O primeiro local onde a polícia foi investigar era o hostel onde ela tava hospedada. Até porque os pais puderam dar o nome do hostel pra que eles fossem até o local. A Grace manteve eles informados assim que ela chegou. Quando os investigadores chegaram no hostel, o gerente informou que a Grace tinha sido vista saindo do hotel no dia 1 de janeiro. Mas que ela não tinha retornado. Inclusive, eles têm imagens das câmeras de segurança mostrando a Grace saindo naquele dia. E foi aí que os investigadores viram que aquilo se tratava mesmo de um caso de uma pessoa desaparecida. Afinal, todas as coisas da Grace ainda estavam dentro do hostel. Não tinham sido mexidas. Então, não era simplesmente um caso de uma garota que tá viajando e que é um tempo dos pais e da família. Então, tinha algo muito preocupante acontecendo. A família da Grace também voou pra Nova Zelândia pra tentar encontrá-la. Ao mesmo tempo, os investigadores estavam tentando olhar as redes sociais da Grace pra ver se eles encontravam alguma coisa diferente. E tinha, de fato, algo diferente do normal. No último post que a Grace tinha feito, se eu não me engano era uma foto, tinha um comentário de uma pessoa nova que não tinha aparecido em outros posts antes. Era um cara chamado Jesse. E quando eles foram entrar no perfil dele no Instagram, eles descobriram que o Jesse morava na Nova Zelândia. Como a Grace tinha acabado de chegar aqui, fazia sentido que ela tivesse conhecido o Jesse aqui. Então, os investigadores entraram em contato com ele pra que ele falasse um pouco mais sobre ela, se eles realmente se conheciam. Foi bem fácil pros policiais conseguirem o contato do Jesse. E aí, eles conversaram com ele pelo telefone. Ele disse que ele conhecia a Grace, sim. Que eles tinham até saído uma vez, mas que não tinha sido nada demais. Ele falou, tipo, é, a gente se viu alguns dias atrás, mas depois eu não conversei mais com ela. E os policiais falaram, ai, tá bom, você se importa de vir até aqui na delegacia pra você contar um pouco mais pra gente? E o Jesse foi super solícito. Ele falou, não, lógico, tô indo agora. O Jesse chegou no local muito calmo e tranquilo. Quando os investigadores questionaram o que tinha acontecido e como eles tinham se conhecido, o Jesse disse que eles deram match no Tinder. Agora, algumas coisas importantes pra gente falar sobre o Jesse. O Jesse era um cara que tava morando aqui na Nova Zelândia em um hotel. O hotel que eu visitei. Esse aqui é o hotel onde ele tava hospedado e onde ele combinou de se encontrar com a Grace. Se você seguir essa rua, a gente tá de novo na rua principal. Então, pra ela chegar até o hotel dele, ela basicamente teve que ir andando pra frente e só virar uma ruazinha muito perto um do outro. Mas por que ele tava morando nesse hotel? A gente não sabe exatamente, só que ele tava desempregado. E ele já tinha mentido algumas vezes, falando que ele tava empregado, depois ele falava que ele tava num outro emprego diferente. Então, a gente nunca sabia o que ele tava fazendo. Só que acredita-se que o motivo dele tá morando em um hotel é que como ele não tinha um emprego e um comprovante de renda, ele não conseguiria alugar um apartamento com algum inquilino. Ou seja, ele tinha um histórico de mentiras. Ele também já tinha saído com várias outras garotas do Tinder que não tiveram experiências muito legais com ele, justamente porque ele era considerado mentiroso. Às vezes ele contava que o irmão dele era famoso, que também era mentira. Parecia que ele queria contar uma certa vantagem sobre a vida dele. E aí, o que ele contou pros policiais foi que depois que os dois deram match, eles começaram a conversar. E a polícia conseguiu puxar essas conversas. Eles parecem até empolgados, conversando um com o outro. A Grace, no começo, parece estar mais na dela, mais na defensiva. Só que o Jesse tá perguntando quando eles podem se encontrar, ela comenta que vai ser aniversário dela. Então, ele dá uma insistida pros dois saírem. E aí, eu vi algumas reportagens sobre esse caso, já dizendo que consideravam isso meio estranho, dele tá insistindo pra eles se encontrarem logo. Mas eu não sei se vocês já usaram aplicativos de relacionamento. Eu já usei, eu tenho várias amigas que já usaram. E muitas têm experiências do cara realmente pressionando pra encontrar a pessoa o quanto antes, independente se eles já conversaram antes ou não. Tipo, conversaram por alguns dias. Então, eu particularmente não achei essa parte muito estranha. Enfim, ele disse que a Grace avisou que ia ser aniversário dela. E aí, eles marcaram de comer um hambúrguer em um restaurante que fica em um prédio muito famoso aqui em Auckland. O mais famoso que tem. O nome desse prédio é Sky City. E ele é um complexo gigantesco de 60 andares que tem diversas coisas dentro. Tem cassino, tem hamburgueria, tem bar. E você pode até pular de bungee jumping do último andar. Essa aqui é a rua pra onde a gente vai até o hotel. Como vocês podem ver, aqui é a rua principal da cidade. E aí, você sobe ali e logo ali na esquina é o hotel dele e a Sky Tower fica lá pra cima. E aí, ele disse que depois que os dois comeram um hambúrguer eles se deram muito bem, que ele tinha gostado muito dela. Parecia que eles tiveram uma conexão inicial ali. Mas depois, ela foi embora pra casa. Ele acabou indo pra um bar porque ele queria estender a noite e beber um pouco mais. E aí, ele voltou pra casa meio bêbado. Acordou no dia seguinte por volta das nove, dez da manhã. E ele tentou conversar com ela de novo porque ele tinha gostado muito desse encontro. Só que ele disse que percebeu que ela tinha tirado o match deles no Tinder. E ele achou aquilo estranho porque ele falou eu achei que o encontro tinha ido super bem. Por que que ela me, sei lá, me bloqueou? E aí, enquanto Jesse contava essa história, os policiais ali no fundo estavam tentando puxar imagens de câmeras de segurança pra ver se a história batia. E eles, de fato, encontraram algumas imagens que mostravam a Grace saindo do hostel dela e passando na frente do Sky City. Lá tinha uma grande árvore de Natal que ela parou pra tirar uma foto. Inclusive, a família da Grace recebeu essa foto dela. Então, eles também foram capazes de falar pros policiais que eles tinham essa foto da árvore de Natal e sabiam que ela tava lá naquele lugar, naquele horário. Essa foi a última mensagem que a família recebeu dela. Algumas amigas da Grace também tinham conversado com ela enquanto ela tava no encontro com o Jesse. E o que ele tava falando era verdade. Ela dizia que eles tinham se conectado mesmo, que ela tinha gostado dele e que ela avisava o que ia acontecer na manhã seguinte. Depois, a gente tem imagens das câmeras de segurança da Grace se encontrando com o Jesse na porta do hotel deles. Eles dão um breve abraço e aí eles saem andando em direção ao Sky City de novo pra ir nessa tal hamburgueria. Então, até aí tava tudo certo. Só que outra filmagem apareceu. Eles encontraram o vídeo da câmera de segurança do elevador do hotel do Jesse em que a Grace tá subindo pro quarto dele junto com ele. E aí, os policiais falaram Oi, tudo bem? Que que é isso? Você disse que ela foi embora depois do restaurante que você foi pro bar sozinho, mas ela tá subindo pro seu quarto junto com você. Acho que a gente não entendeu muito bem. Além disso, foram encontradas diversas outras filmagens. A gente percebe que a Grace saiu do restaurante da hamburgueria junto com o Jesse e eles foram andando abraçados pela rua. Parecia que eles tiveram mesmo uma conexão. Eles estavam se beijando e aí eles foram pra um bar ali perto chamado Mexican Café. Lá, eles pediram umas margaritas, uma sangria pra beber. O Jesse pagou a conta, mas a noite não acabou aí. Saindo desse Mexican Café, eles foram pra um outro bar chamado Bluestone Room. E foi só depois de todo esse rolê que eles subiram pro hotel por volta das nove e meia da noite. E é desse hotel aqui que a gente tem as imagens da câmera de segurança mostrando o encontro dos dois em que eles estão se abraçando. Além da parte que o Jesse não tinha contado da Grace ter subido pro quarto junto com ele, ele esqueceu de avisar que ele não tava dormindo até as nove e dez da manhã. Isso porque tinham outras filmagens das câmeras de segurança do elevador do hotel dele dele descendo às oito da manhã. E o bizarro é que quando ele volta pro hotel, ele volta sozinho, só que com uma mala. Depois, o Jesse é visto descendo o elevador com duas malas. Ele sai, volta mais tarde com essas mesmas duas malas. E aí os policiais perguntam pra ele, então, você disse que você tinha acordado mais tarde. Na verdade, você tava acordado mais cedo e tem imagens de você indo comprar uma mala em uma loja e voltando pro hotel com ela. O que que é isso? O que que tinha dentro dessa mala? O Jesse, nessa hora, ficou um pouco na defensiva. Ele falou, não, não tinha nada demais. Eu, inclusive, tô com essa mala no meu quarto até agora. Se vocês quiserem, vocês podem ir lá buscar. Vocês vão ver que não tem nada. E aí tem um momento desse interrogatório que o investigador sai da sala. E aí o Jesse parece ficar meio inquieto. Ele levanta, bate na porta pro investigador abrir e ele conseguir conversar com ele. E ele fala assim, então, eu tô sendo acusado de alguma coisa que eu não cometi. E aí o investigador fala, não, isso é só um caso de uma pessoa desaparecida. O que que você tá falando? Mas nessa hora, os investigadores já tinham sacado que ele era um mentiroso. Agora que ele tinha se tornado o principal suspeito, os policiais foram seguir todos os passos que ele tinha tomado naqueles dias e nos dias depois. E as coisas não ficaram nada boas pra ele. Não só o Jesse saiu naquele dia de manhã pra comprar uma mala nova, como ele também foi pra uma loja comprar produtos de limpeza. Ele compra até um limpador de carpete, que aparentemente é uma máquina bem grande. E até o hotel perguntou pra ele o que que ele tava fazendo com aquilo. E ele disse que ele tinha derramado um pouco de vinho no carpete e ele precisava limpar. Ele também alugou um carro naquele dia, um Corolla. Depois que o Jesse saiu pra alugar o carro e voltou pro hotel, ele foi pra um novo encontro com uma outra garota do Tinder. Só que nesse encontro ele parecia bem nervoso. Eles foram pra um restaurante. Como o encontro não foi nada bem, ele voltou pro hotel e desceu com as duas malas. Depois que ele saiu, ele para em uma nova loja e compra uma pá. Tipo, uma pá gigante mesmo. Como se do nada ele decidiu que ele ia carpir um terreno. E aí ele é visto parando em um lava-jato pra limpar o carro. Quando ele volta, finalmente pro hotel, ele tá descalço, mas ele ainda tá com as duas malas. todo o trajeto dele foi monitorado por câmeras de segurança. Não tinha como ele escapar. Conforme ele foi sendo cada vez mais pressionado pelos investigadores, ele começou a falar mais. Ele disse que ele não tinha intenção nenhuma de matar a Grace, que os dois tinham subido pro quarto dele naquela noite e que tava correndo tudo bem. Mas ele disse que a Grace tinha um interesse em Bondage e BDSM. Vocês se lembram, a gente acabou de falar de um caso parecido, que é o do Armie Hammer. E aí o Jesse disse que quando os dois começaram ali a se beijar e as coisas começaram a esquentar um pouco, a Grace teria pedido pra ele amarrar ela e coisas do tipo, um pouco mais pesadas. O Jesse teria falado pra ela que ele não tava acostumado com essas coisas, que era pra ela meio que guiar ele do que ele deveria fazer, mas ele tava obedecendo. E aí ele disse que ela pediu pra ele estrangulá-la e ele tava muito bêbado naquele dia. Eles, sei lá, teriam terminado ali as relações sexuais. E ele foi tomar banho. Ele disse que ele tava tão bêbado a ponto de ter dormido em pé no chuveiro. Porque assim, pra mim, uma grande loucura. Mas aí ele disse que ele voltou pra cama dele e foi dormir, que ele nem sentiu a Grace ali do lado e ele imaginou que ela tivesse ido embora. E aí no dia seguinte, quando ele acordou, ele percebeu que ela tava deitada no carpete e que o nariz dela tava sangrando. Ele também falou que ele ficou muito assustado, que ele achou que ela só tava brincando, tentou acordar ela, mas ela não acordava. E ele disse que a partir daí ele ficou desesperado, sem saber o que fazer. Então ele falou que aquilo tinha sido um grande acidente. E aí agora, vamos pensar um pouquinho. Imagina se essa história fosse real. Você, de repente, tá tendo relações sexuais ali com uma pessoa, o encontro fica mais intenso, acontece um acidente e essa pessoa desmaia. Quando você encontra ela, você não vai tentar ajudar de alguma forma, ver se ela ainda tá viva, chamar uma emergência? Ou será que você desce o elevador, vai até uma loja, compra uma mala e coloca o corpo dela dentro? O Jesse, explicando pros investigadores o que ele fez, ele disse que ele comprou essa mala gigante e ficou tentando apertar ali o corpo dela pra caber de alguma forma dentro da mala. Ele disse que durante o processo, ele ficou muito enjoado, ele até vomitou e ficou pedindo perdão pra ela, mas de alguma forma ele teria conseguido colocá-la ali. Depois, ele pensou em ir comprar os equipamentos de limpeza pra poder limpar o quarto e não deixar nenhum vestígio. Ele também alugou o carro pra levar o corpo da Grace pra ser enterrado em um local aqui em Auckland, que é uma área muito bonita, assim, tem uma paisagem muito bonita, várias pessoas visitam e também tem muita natureza, tem muita área verde. Então, talvez ele tivesse imaginado que ninguém nunca encontraria o corpo dela lá. E no meio do caminho, é claro que ele parou pra comprar aquela pá e cavar uma cova. E aí, qual que foi a sacada dele? Ele talvez tivesse pensado que os investigadores iam ver o vídeo das câmeras de segurança dele descendo com a mala. Então, ele comprou uma mala, colocou o corpo dela, depois colocou no carro, de repente foi lá e enterrou. E aí, ele voltou na mesma loja pra comprar uma outra mala igual àquela. Porque se os investigadores fossem pensar em procurar a mala, eles não iam encontrar nada. Não ia ter nenhuma evidência de DNA porque a mala era nova. Então, assim, é tudo muito esquisito, né? É claro que com todas essas informações, o Jesse foi preso e logo no dia seguinte ao interrogatório, ele levou os policiais até o local onde ele enterrou o corpo da Grace, que ainda estava dentro da mala. Durante o julgamento, o Jesse se declarou inocente. Ele ainda estava tentando achar que ele ia conseguir se safar. Só que por todas essas evidências de câmeras de segurança e também a coleta de dados no celular dele, por as compras que ele fez, falavam o contrário. O Jesse, em nenhum momento das gravações de câmeras de segurança, se mostrou nervoso com o que ele estava fazendo e parecia que cada passo tinha sido extremamente calculado. Ele, inclusive, tinha marcado um outro encontro no Tinder depois de ter matado uma pessoa. E, supostamente, durante esse encontro, ele teria perguntado para a mulher se ela tinha ouvido falar de algum caso de estrangulamento que aconteceu recentemente. E aí, ela achou aquela pergunta super estranha e por isso que ela dispensou ele e quis ir embora. E mais! Quando eles foram olhar o computador do Jesse, as pesquisas daquela noite foram extremamente bizarras. Primeiro, ele tinha pesquisado aquela região aqui na Nova Zelândia onde ele deixou o corpo. Então, talvez, ele já soubesse que esse local existia e ele só foi procurar talvez o melhor lugar ou como chegar lá. E ele também tinha procurado muita pornografia. Mas, tipo, pornografia pesada. Eu não queria nem mencionar porque é tão nojento, mas é o tipo de pornografia que as pessoas assistem que tem fezes. Gente, sério! Ele também tirou sete fotos da Grace nua em posições sexualmente explícitas. Quando ele tirou essas fotos, a Grace já estava morta. Então, toda aquela história que ele tinha falado que ele adormeceu, que ela tinha caído, que ele não tinha visto, que ele passou mal com o que aconteceu, era tudo mentira. Obviamente, era mentira. Pela autópsia, os ferimentos são condizentes com essa parte da história do Jesse que talvez eles estivessem ali praticando algo relacionado com o BDSM. A gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu dentro daquele quarto, afinal, as únicas pessoas que sabem são as duas pessoas que estavam presentes. Infelizmente, a gente só tem a versão dele. Pode ser que tenha começado como algo consensual, mas obviamente se tornou não consensual. E pode ser que o Jesse já estava pensando em matar alguém, pode ser que tenha sido um acidente, mas é claro que o que aconteceu depois foi extremamente planejado. Durante o julgamento, um ex-namorado da Grace e também outros caras que ela já teve pequenos relacionamentos foram depor e disseram que ela tinha um interesse, sim, por bonda de BDSM, esse tipo de coisa, mas isso não justifica. Dizem que pra você conseguir sufocar uma pessoa, você tem que ficar pressionando o pescoço dela por pelo menos cinco minutos. E vocês sabem que nessas práticas sexuais, sempre tem uma palavra de segurança ou, sei lá, você bate na mesa em algum lugar pra mostrar que você quer parar. Não existe um mundo onde você fica estrangulando uma pessoa por cinco minutos porque ela tá gostando. Eu sinto que o Jesse quis usar isso pra tentar culpar a vítima. O Jesse também já tinha um histórico de violência, ele já tinha sido acusado de abuso por outras mulheres. Além disso, o caso pareceu extremamente premeditado, parecia que ele sabia tudo o que ele tinha que fazer em uma situação como aquela. A única coisa que ele esqueceu, é claro, foram das câmeras de segurança. Em 21 de fevereiro de 2020, o Jesse foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 17 anos pelo assassinato da Grace. E esse caso é tão triste que em novembro de 2020, o pai da Grace faleceu por conta de um câncer que apareceu depois do desaparecimento da filha. E pra mim, tudo nesse caso é muito revoltante. Ainda mais agora que eu tava andando nas ruas aqui, todos os locais, o local onde a Grace tava hospedada, o local onde o Jesse morava, o edifício onde eles se encontraram, era tudo muito perto, muito central e muito turístico. E aí eu fico imaginando quantas pessoas viram o casal abraçado, andando pela rua, e nunca imaginaram o que tava prestes a acontecer com ela. Eles pareciam um casal feliz. A família da Grace, depois da morte dela, conseguiu arrecadar uma boa quantidade de dinheiro pra uma instituição que cuida de casos de violência doméstica. Na verdade, essa instituição protege mulheres que foram vítimas de algum caso assim. Então acho que esse caso é muito importante pra gente pensar e sempre ter muito cuidado com as pessoas que a gente se relaciona, com os lugares onde a gente tá indo, as coisas podem não ser o que parecem e, enfim, foi uma grande fatalidade. Comentem aí o que vocês acharam e até a próxima.